O avião WC-135R Constante Phoenix, da Força Aérea dos Estados Unidos, que realizou uma rota no dia 16 deste mês pela costa brasileira, tornou a fazer o mesmo trajeto, contornando o norte e o nordeste brasileiro, e seguindo em direção ao Rio de Janeiro. O WC-135 é um avião de coleta atmosférica que recolhe partículas, gases e resíduos da atmosfera em apoio ao Tratado de Proibição Limitada de Testes Nucleares de 1963. A aeronave percorreu toda a costa, sem pousar em território brasileiro. Várias contas de monitoramento no Twitter mostraram telas do Flightradar 24 com a aeronave, decolando de San Juan, em Porto Rico, depois sendo acompanhada por um reabastecedor KC-10A. Em seguida, a aeronave sobrevoou a costa sul-americana, desde a Venezuela até a altura do Rio de Janeiro. Antes de iniciar o caminho de volta, a aeronave desceu até 6.500 pés. As modificações do Constante Phoenix estão relacionadas principalmente ao seu conjunto de coleta atmosférica a bordo, que permite à tripulação da missão detectar nuvens radioativas em tempo real. A aeronave é equipada com dispositivos externos de fluxo para coletar particulados em papel filtro, e um sistema de compressor para amostras de ar coletadas em esferas de retenção. A Força Aérea Brasileira não se pronunciou sobre o voo. Já a Força Aérea Norte-Americana apenas informou a rota do voo e a função que a aeronave exerce, mas não especificou exatamente o motivo do voo da aeronave na costa brasileira.